lavadora eletrolux bluetooth 12 kg modela lb 12q lavando toalhas de banho não sei quantas toalhas tem eu não contei tem toalhinha tem e toalhas de banho deve ter umas 5 ou 6 toalhas de banho vou ligar na tomada eu já deixei ela lavar ela já esquentou a água porque quando eu lavo roupa nessa máquina né se ela tem água quente eu uso as minhas máquinas que tem água quente eu uso igual a bwq 22 ela não tem água quente vamos usar na água quente a bwl água fria então usa água fria ambiente né aqui também água normal aqui água normal água normal água normal se aqui tem aquecimento vamos usar aproveita que tem programa toalha de banho nível automático mesmo deixei ela já vou avançar aqui na etapa agitação bom eu utilizei a água quente vou deixar a tela acionada e o duplo enxágue agitação ela vai fazer a verificação do nível da água através do filtro ó ela pisca bom para lavar essa carga estou utilizando sabão homo lavagem perfeita que é um espetáculo de sabão que utilizando uma tampa e meia e de amaciante eu tô utilizando o downy água fresca que ele é maravilhoso para as atuárias eu gosto muito uma tampa como a tampa dele é grandona gente o dispenser bom ele está verificando o nível da água igual a lavadora eletrolux perfect wash né lp16 lp16 ela verifica através do jato poderoso né que é pelo filtro bom essa agitação ainda é para verificação ela está meio que movimentando assim a carga para o filtro jogar água assim por cima e molhar ó o nível automático ainda tá piscando seria essa agitação por exemplo se eu colocar no programa turbo um programa ali que tem agitação turbo ou um delicado mas colocar no nível automático ela vai agitar desse jeito no começo para verificar a carga depois se o programa for turbo ela vai bater turbo se o programa for delicado ela vai começar a bater delicado é tipo lta-15 começa fazendo aquela agitação lenta para verificação do nível depois então ela bate normal nível automático ainda está piscando na hora que o filtro liga de novo ela já decidiu qual é o nível de água né e se o nível da água tá certinho no caso aí ela selecionou um nível bacana gente eu gosto muito do nível automático da lb12q da lta-15 porque elas são máquinas que sempre acerta no nível automático fica bem interessante sabe se eu ligar ela ela coloca na automática esquecer ela igual se completa ela faz bonitinho agora por exemplo eu desliguei depois eu ligo aqui para gravar para vocês né aí de vez em quando ela acrescenta um pouquinho da água sabe aí eu só vim aqui dar uma balançadinha que ela já começa ó ainda tá verificando o nível da água através do filtro o nível automático piscando ó tá vendo ó tá completando o nível ó aí eu venho aqui dá uma chacoalhadinha assim para trás isso acontece sabe porque eu desliguei ela aí a máquina tipo assim ela vem aqui para depois ela tem que lembrar de onde ela tava agora então o nível automático ficou fixo e ela começou então de fato a agitação normal tem bastante espuma tem porque foi a água quente que favoreceu essa espuma e a água ainda está quente ó vou pegar aqui ela tá tipo assim né ela começou ela esquentou ela esquenta água devagar né é água tipo assim não é a partir do momento que eu ligo que ela já vai esquentar água né aqui ela já tá na da etapa agitação que eu coloquei né vamos colocar um pouco no programa pesado por exemplo a gente vê a agitação turbo enfim ela esquentou a água depois eu deixo ela desligada né um pouco e tipo assim o batedor dela de pá fina já forma espuma com água quente forma mais ainda essa agitação turbo a leque 12 né ela agitação ela faz a agitação turbo no programa toalha de banho é legal mas como esse um batedor é um batedor de pá fina eu vou deixar mesmo para o programa toalha de banho duplo enxago né eu faço duplo enxago em tudo em toalha de banho nossa sempre tem que fazer duplo duplo enxago sempre deveria ser obrigatório e pronto etapa agitação quando o programa toalha de banho me desculpe pela espuma né mas na no primeiro enxago no segundo a gente verá porque não vai ter essa espuma me desculpe mesmo acontece né gente e aí é e e e e e e e Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Bom, ela começa fazendo uma drenagem rapidinha. Daqui a pouco ela gira o cesto, trava e começa a acomodação da carga. Como ela selecionou para lavar essa carga no nível baixo, que ele cobre aqui as partes do agitador, né? Na hora que ela drenar um pouco da água, que a água chegar no nível extra baixo, ela vai girar o cesto, vai travar e vai começar então a acomodar a carga. Como ela tem um sistema de filtro, se ela acomodar a carga e começar a drenar, lá embaixo ela tem uma válvula de fluxo. Essa válvula de fluxo, ela vai direcionar a água. Ou ela vai jogar no filtro ou ela vai para a drenagem. Para jogar no filtro, basta a máquina estar com o freio travado, com o cesto travado aqui normal. Vocês entenderam? E aí então, se a bomba ligar, ela vai jogar água no filtro. Na hora da centrifugação, o que ela vai fazer? Ela vai, o atuador vai puxar, ele vai tirar o freio e ele vai acionar a válvula de fluxo. A válvula de fluxo vai, ela tem uma borracha lá dentro. Aqui é a saída do filtro, por exemplo. Aqui é a saída da bomba. A borracha, ela está para cá, ela está fechando a bomba. O filtro vai ficar aberto. A entrada da água principal é aqui, que vai tanto para cá, tanto para cá, né? A saída que está fechada, ela vai achar essa. E aí então, a água vai vir e vai vir para o filtro. Na hora da drenagem, o que ela faz? O atuador puxa a válvula de fluxo, ela fecha o filtro. Ela vai encontrar o filtro fechado e a drenagem aberta e a bomba então vai direcionar a água para a drenagem. É, hoje no caso ela não fez a acomodação da carga, né? De vez em quando ela faz, de vez em quando não. Essa água aqui que está pingando, é aqui no filtro porque ele está com água. Aí, ó. Tá saindo um vaporzão quente depois de dentro, eu usei água quente para lavar, né? E aí, ó. Bom, ela dá uma sedefuga no começo rapidinho Para extrair, tirar a água com sabão Do que ela está lavando E aí então ela começa a jogar a água O furo que tem aqui, que cai a água Ele deveria ser mais para trás, ele é muito para frente A água, ela cai no cesto, ela não cai na roupa A da Panasonic, ela é mais ou menos Ela cai no cesto e cai na roupa, vocês entenderam? Então aqui eu pego e faço assim, ó A máquina que vocês têm não funcionarão aberta Mas se você tiver essa mesma máquina Um modelo parecido que tem o sensor aqui Você coloca um pregador aqui E faça isso, ó, como eu Não vai cair sua mão, você não vai machucar o braço, nada Você vai fazer apenas assim Você não vai ficar fazendo assim, vocês entenderam? Porque senão vai chegar uma hora que a máquina vai pegar e vai puxar seu braço Aí você se fudeu Mas se você fizer como eu, fica assim, ó Não acontece nada Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem também não tem problema Se você programar dois enxagos Ela vai continuar, vai enxaguar também com eficiência Ela faz isso, tipo, entre o primeiro e o segundo enxago No caso aqui, antes do primeiro Ela está jogando depois do primeiro, antes do segundo Ela também vai jogar, vocês entenderam? É opcional Se vocês quiserem fazer isso, vocês não são obrigados Estou deixando uma dica, né? Pra quem quer que a água pegue na roupa Pega aqui, a mãozinha aqui Eu posso fazer uma simulação Se eu estivesse brincando com o meu braço aqui dentro Girando com uma camisa, ó Eu simplesmente vou colocar a camisa aqui, ó Puxou, vocês viram? Olha a força dela, vocês viram? Isso porque o motor dela está desligado Ela parou agora Está rodando por gravidade, ó Se o motor estivesse ligado Pior ainda, arranca o braço fora Eu fiz a simulação com uma camisa Ó E ó como que ela sai toda retorcida, tá vendo? Já imagina essa ser o braço Ela torce o seu braço assim E você sai quebrando o osso Faturou um osso, né? Aí se fodeu Bom, essa é a carga de toalhas, ó Como não deu pra mostrar na lavagem por causa da espuma, né? Mas essa é a carga de toalhas A entrada da água para o primeiro enxágue Ela está com o cesto destravado A válvula de fluxo A drenagem está aberta Mas como a bomba não está ligada A água não vai sair Só vai ficar na mangueira Ok? Ela faz isso porque daqui a pouco ela começa Você vai dando assim Umas giradinhas assim no cesto, ó Tom Tom Aí ó, começou, viram? Depois ela gira o cesto, trava Aí a válvula de fluxo Fecha a drenagem E abre o filtro Num momento agora Ela está com o filtro fechado E com a drenagem aberta Mas a eletrobomba de drenagem Não está trabalhando Senão ela estaria jogando água pra fora Né? Ela gira bem devagarzinho Nesse medo Normal Característica desse modelo Nível automático Fica piscando, né? Porque depois ela vai ver o nível automático de novo Bom, gente Eu vim aqui na cozinha Pegar 100ml de vinagre O pessoal Né? Várias pessoas estão usando Que faz duplo enxágue nas máquinas Estão usando vinagre No primeiro enxágue E no segundo enxágue Amaciante normal Tanto pras roupas Pras toalhas O pessoal está fazendo isso, né? Fala que O vinagre Ele minimiza Ele ajuda Tirar o excesso de sabão No primeiro enxágue Né? Sem contar que o vinagre Deixa as toalhas mais macias Se você Quiser usar vinagre No primeiro e no segundo enxágue Né? No segundo enxágue Que é onde a gente Colocaria o amaciante Ou onde a máquina Jogaria, né? Pelo dispenser Vocês usem vinagre Ah, Emanuel Mas as minhas toalhas As minhas roupas Não vai ficar com cheiro de vinagre? Não, gente O vinagre Depois fica neutro Sem perfume Porque o cheiro do vinagre Evapora Ok? Então o pessoal Tá usando Tanto pras roupas Do dia a dia Roupas pesadas Qualquer tipo de roupa O pessoal Está usando Vinagre No primeiro enxágue E no segundo Amaciante Nas toalhas É melhor No lugar do amaciante O vinagre Mas eu gosto muito Desse down Então eu coloco Esse down No segundo enxágue Então eu vou Vou começar a experimentar A partir de agora Colocar vinagre No primeiro enxágue Parece que vai ficar bom Legal Olha só como A movimentação dela É muito boa Até no ciclo normal Tá vendo? Agitação normal Eu gosto muito Dessa máquina Sem contar que Ela tem água quente Como é o primeiro enxágue Ela não liberou O amaciante ainda O amaciante Só sai no segundo Até que Esse negócio preto Parece que embaixo É sujeira É resíduos Eu comprei essa máquina Ela já veio assim Depois na hora Que eu desmontar ela Para trocar o retentor Porque ela está vazando Eu vou pegar Vou dar uma limpadinha Geral nela Por dentro Para trocar o retentor Tchau, tchau. Bom, ela vai começar então agora os jatos da água. É, eu achei que ela ia fazer os jatos da água, mas não, gente, são rampas. Aquela centrifugada e para, centrifugada e para. Ela é de 09. Muito boa, eu amo essa maquininha, ela é um show. Pequenininha, vamos comparar ela com a BWL assim que está do lado, vamos abrir a tampa. Vamos comparar a Caribe 12Q, olha o tamanho, olha a diferença. Mas ela é uma máquina bem boa, é pequena, mas ela consegue sim lavar um cobertor de casal normal, sabe? Não existe essa de falar, ai, máquinas de tantos quilos lava-edredom de solteiro. Uma máquina mais ou menos lava-edredom de casal. Uma máquina de tantos quilos de alta capacidade lava king, king size e entre outros. Que uma pequena não lava. Uma pequena, ela consegue sim lavar um edredom de casal. O povo fala, ai, máquina pequena só lava-edredom de solteiro. Não, gente, nada a ver. Aqui eu consigo sim lavar um cobertor de casal desses que a gente tem em casa, edredom, né? Aqui também, aqui é 5 quilos. Também dá para lavar um edredom de casal. Bom, aqui eu acho que agora ela vai girar, vai travar o seto e vai começar a encher para fazer o segundo enxágue com o amaciante. Ela enche primeiro um pouco com a válvula do sabão, né? Só com água. Depois, então, ela começa a jogar o amaciante. É bom assim, né? Que o amaciante não cai direto no fundo, sem nada. Ó, o nível automático começou a piscar. Ela não travou o cesto, né? Porque ela vai depois girar o cesto. Gravando ela girar o cesto um pouquinho para vocês verem. Não soltou o amaciante ainda. Ela é igual a LQ11. Ela enche até o nível, né? Bate um pouco só depois que ela joga o amaciante. Ou depois que ela atinge o nível antes de começar a bater que ela joga o amaciante. Não estou lembrado direito. Não jogou o amaciante ainda. Está aqui no dispenso. Começou a jogar o amaciante. Ela é igual a LQ11. Enche. Bate um pouco para descolar as roupas, né? Ou a carga que for que você está lavando. Depois ela joga o amaciante. Bom, para lá vai essa carga, né? É toalha de banho. Utilizei o nível automático que ela mesmo já define como padrão. A gente tem como mudar se a gente não quiser o automático. Mas eu sempre deixo. É legal. Programa toalha de banho. Né? Uma carga de toalha de banho. Duplo enxágua e água quente. Duplo enxágua porque deveria ser obrigatório, né? Em toalha. E água quente também ajuda muito. Já jogou o amaciante e voltou a agitação. Voltou a jogar o amaciante de novo. Está vendo? É igual a LQ15. Faz umas pausas. Ela vai colocar bastante água. Está vendo que a água está aqui no começo da espiral? A água vai vir mais ou menos até aqui em cima, assim. Coloca bastante água mesmo. Se eu quiser, eu posso ir fechar a torneira. Né? Não vai queimar. Porque ela vai ficar um tempinho jogando. Não tem água e depois ela começa a bater. Ó, começou a bater. Mas depois eu acho que ela vai tentar jogar o amaciante de novo. Só a primeira ligadinha que ela dá o amaciante já sai, sabe? Se for um amaciante normal, um amaciante ralo. Só se for um amaciante grosso, denso, como o Urca, que não sai. Vocês entenderam? Então eu acho que ela foi feita para... Acho que... Sei lá. Veio na placa dela, né? Que essa máquina usaria amaciante Urca. Ó, a água já chegou até ali, igual onde eu falei. Né? Porque para ela ficar tanto tempo assim jogando. Mas tá bom, é normal. Chega agora, né? Vamos bater. Vamos agitar. 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 Encostei o dedo no passa-fácil O passa-fácil, gente, ó Ela usa mais água na lavagem e no enxágue E a centrifugação final, ela diminui um pouco o tempo Porque, né, pra roupa sair menos amarrotada da máquina Eu vou utilizar também a turbosecagem, né Que é com essa aba aqui levantada Com essa aba levantada, que tem dois furos Que desce ali no cesto da máquina Que vai levantar, vai puxar o ar, né Com isso daqui fechado dificulta um pouco Com o aberto, ele coisa Que é o botão, ó, que a gente escuta Assim é a turbosecagem E apertada é a normal Daqui é só encaixar da máquina que tá adrenando É a LTD09 Que está aqui ao meu lado Normal, turbosecagem Eu vou deixar na turbo mesmo Acomodação da carga Ela adrenou um pouco Eu vi que na hora que ela tava no nível automático Ela não faz isso, gente Só se a gente seleciona o nível manualmente Por exemplo, aqui eu desliguei Ali liguei Coloquei nessa abaixo E coloquei pra centrifugar Ela adrenou um pouco E agora ela tá arrumando a roupa É voltar a drenar Voltou Centrifugação final 750RPM Aqui é 750 E aqui do lado Temos 1000RPM Em autoteste Ambas têm uma centrifugação muito boa Tanto a LTA com 1000 Tanto aqui com 750 São ótimas Tanto aqui com 11 Aqui, gente, ó, na etapa centrifugação ela não deixa a gente colocar nenhuma opção de lavagem, né, só durante a lavagem. E aí se você quiser utilizar água quente, né, ela não permite na etapa agitação, porque a água é esquentada durante o molho, então precisa de um programa, de um desses que tem molho. O molho longo ela vai esquentar a água até 60 graus, aqui mais ou menos até 50 graus, porque não é longo igual esse. Aqui, tipo uns 30 graus, ela vai deixar a água morna e aqui ela não vai esquentar, porque ela não permite. Se eu tocar aqui, ela vai voltar lá pra cima, né. Se eu tocar aqui no liga e desliga, ela vai desligar. Se eu girar aqui, ela também vai fazer, voltar a fazer o ciclo. Mas ela deixa eu mexer no nível da água durante a centrifugação. Normal, turbo secagem. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL